Rolhas Você tem ideia como é que é extraída a cortiça para a confecção das rolhas? Tudo vem a partir de uma árvore chamada sobreiro. 80% dessas árvores estão nas regiões de Portugal e um pouco também na Espanha. Tudo começa a partir da retirada da casca, para daí sim ser iniciado o processo da confecção das rolhas. E a cada nove anos, ela passa mais uma vez por esse mesmo processo.